Não acredito! Pegou, pegou! Pegou! Pegou a superfície! Tu não viu? Não! Não? É galera, vocês que estão vendo esse vídeo agora, só vou dar uma dica. Nunca deixe uma isca aqui do lado da lancha, depois vocês vão ver o que aconteceu comigo. Estou pegando o xarel e ele está no meio de todo mundo ali. Às vezes corta a linha, passa um outro e pega na linha e corta. Não! Esse aqui acho que vem de boa. Vou sentar aqui. Para o xarel aqui, pessoal, estou usando uma vara de 30 libras. Senão a briga fica muito longa, né? Mas não fica legal ficar pegando o xarel não. Olha! O bicho está brabo, hein? Não é tão pequeno não, né? Pesando aqui. E aí está chato, ele está rodando para um lado, está rodando para o outro. Cara, ele saiu da água pegando essa isca. Foi muito top. Saiu todinho da água. Ele saiu da água e virou de lado. Eu acho que a GoPro pegou direitinho. Melhor tu girar aí, né? É. Melhor tu girar aí, né? Melhor tu girar aí, né? Aham. Chegou, chegou. Estubiu. Eu acho que é maior que aquele, viu? Deve ser. Deve ser. Ligou mais. Espera aí. Vou levantar aqui. Ui! Cansei, hein? Maior, né? Olha lá! Brutão, brutão! Olha aí, galera, ó. Olha o xarelzão aqui, ó. Salvar a terra aí ao fundo, ó. Vamos soltar na flechada. E agora vocês vão ver o que é que a gente não deve fazer quando está estourando cardume de xarel na nossa frente. Acompanhe aí. Levou, levou. Minha... Levou, minha vara. Levou? Levou. Levou. Levou aí. Esca ficou na água aí. Levou. Ai, ai, ai. Lá vai o macronarque branca. Uma speed style. Oh! Feijou, hein? Caraca, levou na água, hein? Caraca, levou na água, hein? Levou duas, mano? Uma? Duas? Não, uma, pô. E a cronarque foi embora. Caraca, né? Deixa eu ver se ligar. Mudou? Caraca. Era pra eu ter te dado ainda. Pensei, ó. Chegou aqui. Oh, xarelzão aí, ó. Ei, garoto. Vamos bater uma foto. Não adianta alimentar. Lamentar o leite derramado, não adianta, né? Foi, foi. Ei, galera, ó. Xarelzão aqui. Xarel caro, hein? Pensa numa mancada que eu dei, hein? Vai lá. Foi embora, vamos pegar mais. Tá cheio de xarel aí, galera.